Ela na verdade é um caroço e ela pode ser utilizada de diferentes formas. Quando nós falamos de substâncias hepatotóxicas, nós temos que sempre ter um cuidado a mais. E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutorada em naturopatia. E no vídeo de hoje, então, nós vamos conversar um pouco mais sobre os benefícios da noz moscada. Primeiramente, se você não é inscrito aqui do canal, faz favor já se inscrever e já ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo que vai ao ar. Também não esqueça de curtir o vídeo se ele te ajudar. Isso é muito importante porque quanto mais curtidas, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e assim encaminha para outras pessoas também que estão precisando saber sobre essas alternativas mais naturais, que é sobre isso também que a gente fala aqui no canal, né? Então vamos lá, o que é a noz moscada? A noz moscada é essa plantinha. Ela, na verdade, é um caroço e ela pode ser utilizada de diferentes formas. E quais são as formas mais comuns dela ser utilizada? Bom, a noz moscada, ela pode ser utilizada tanto em chás, também tem a questão de tempero. A noz moscada nos alimentos, né? Durante o cozimento dos alimentos, também é muito utilizada. E nós temos também ela na opção de óleos essenciais. Cada aromaterapia que utiliza de óleos essenciais como uma forma terapêutica, ela pode também ser administrada dessa forma, para assim gerar benefícios ao paciente. Bom, e já que viemos falar dos benefícios, então vamos falar. Na medicina ayurvédica, ela é utilizada para tratar, por exemplo, ansiedade, o que vai influenciar também muitas vezes no emagrecimento da pessoa. Então, alguns podem saber desse benefício da perda de peso. E muitas vezes está relacionado com o tratamento em si da ansiedade. Porque nós sabemos que existem pacientes, existem pessoas que, por causa da ansiedade, acabam engordando, porque descontam na comida, esse distúrbio alimentar. Então, se esse for o seu caso, pode sim ser utilizada a noz moscada para isso. Uma questão de tratar a ansiedade e também, assim, beneficiando a questão do emagrecimento. Essa medicina ayurvédica ainda, ela é utilizada para tratar náuseas, enjôos e afins. Cólicas de diferentes tipos, então cólicas intestinais, cólicas menstruais, ela auxilia, ela traz esse benefício para o paciente. Parasitas, então para a remoção de parasitas, como antiparasitário, ela tem esse benefício também. E em alguns pacientes que possuem reumatismo. Isso em relação à medicina ayurvédica. Agora vamos falar também em relação ao geral. Vamos generalizar aqui alguns benefícios, alguns pontos que ela pode ser utilizada. Um deles é a sua ação, ela possui efeito antimicrobiana. Então, ela é interessante para qualquer tipo de infecção. Existem muitos estudos que falam do benefício dela em relação a bactérias, por exemplo, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, que são bactérias mais comuns do nosso corpo. Mas, no geral, ela tem esse efeito antimicrobiano, tanto com bactérias gram-positivas, quanto gram-negativas. Nós temos essa diferenciação entre as bactérias. E isso também tem a ver com o tipo, o estilo de infecção. Mas ela também tem poder antifúngico. Então, por exemplo, contra a Candida albicans, que também é um fungo bem conhecido entre os humanos, ela tem esse poder benéfico de controle desse crescimento, tanto das bactérias, quanto dos fungos, quanto também a ação antiviral. Então, ela tem esse benefício bem esclarecido. Outro efeito muito importante dela é a ação antioxidante que ela desempenha no organismo. E como eu já abordei em um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, que eu explico como funciona um antioxidante, o que é um antioxidante, eu até vou deixar o link dele na descrição, se você ainda não assistiu, passa lá que ele ficou bem interessante, é bem importante, porque aqui no canal, volta e meia, eu comento de substâncias que têm esse efeito antioxidante, por que é importante fazer suplementação de ativos que tenham ação antioxidante. Acho que é importante também, para que vocês também consigam entender. Ela também possui efeito anti-inflamatório. Então, a ação antioxidante, ela junta com essa ação anti-inflamatória, né? A ação também é antimicrobiana, porque nós sabemos que os micróbios, os micro-organismos, quando eles invadem o nosso organismo, eles vão gerar alterações que vão gerar inflamação e infecção. Então, ela também possui esse benefício anti-inflamatório. Ela também está relacionada com o controle de crescimento celular referente a tumores e cânceres. Então, ela tem essa propriedade anti-cancerígena, controlando aí esse crescimento celular, que muitas vezes, né, que sempre ocorre quando há o desenvolvimento de um câncer. Claro que aqui não foram feitos estudos referentes a todos os tipos de câncer, então, ela inibe o crescimento de alguns tipos de células, tá? Não são todos, mas isso já dá uma ideia, né, da importância dos efeitos das substâncias que ela possui. E uma outra função, né, um outro efeito muito importante que ela possui, é a questão da ação anticonvulsivante, tá? Sim, ela foi vista, principalmente em estudos em animais, esse benefício, né, prevenindo as crises de convulsão. Então, isso é bem importante também, é um efeito muito interessante. Mas, claro, né, além de encontrarmos isso, esses benefícios todos, nós também podemos encontrar alguns estudos que foram feitos para entender se há problemas com a ingestão dessa noz moscada. E sim, né, existem tudo o que é em excesso faz mal, tanto o que pode nos fazer bem, também em excesso pode vir a nos fazer mal. E com a noz moscada não é diferente. Então, o que foi encontrado já, né, que ela tem propriedade alucinógena, tá? Então, quando consumida em excesso, ela pode gerar alucinações no indivíduo. E também uma hepatotoxicidade. O que é uma hepatotoxicidade? É aquela toxicidade que reflete nas células do fígado. Claro que todos esses estudos, eles foram feitos em cima de doses muito elevadas, aquela que nós consumimos ou costumamos consumir. Mas é importante eu comentar para vocês, porque ela não é um alimento, ela não é um tempero que deve ser consumido em excesso. Então, tem que ter essa noção. E para não deixar tão vago essa questão, né, de qual então que é a dosagem correta, enfim, para tempero é sempre pouquinho, porque ela possui um gosto bem marcante, ela possui também um odor bem marcante, então não precisa utilizar muito para o tempero. Mas referente ao que mais se utiliza, que é em questão de chás, deve-se utilizar uma pitada, assim como se pega o sal, por exemplo, né, uma pitadinha de sal, ou a pontinha, tá, metade de uma colher de chá. Isso dissolvido em 250, 200 a 250 ml de água, tá. Quando vai fazer o chá, ferve a água, desliga a água, coloca essa pitada de noz moscada dentro, deixa paradinho lá, repousando por uns 5 ou 7 minutinhos, e já consome, né. Pode coar, claro, e aí ingere este chá. Um ponto muito importante, que eu também encontrei praticamente de forma unânime, é o benefício da noz moscada quando ela é recém-ralada. Então, preparar um chá a mais, para deixar já pronto para tomar mais tarde, não é interessante, porque ela vai perdendo as propriedades, principalmente as propriedades benéficas. Sempre preparar o que você vai consumir naquele momento. Encontrei aqui de quantidade de chá em torno de uma, duas vezes ao dia. O que eu indico, né, se for começar, nunca tomou esse chá, se você for tomar por dia, o mínimo possível. Então, uma xícara por dia. Não mais do que isso, para prevenir esse efeito tóxico, né, porque eu já falei em outros vídeos aqui, e eu gosto muito de frisar essa parte. Quando nós falamos de substâncias hepatotóxicas, nós temos que sempre ter um cuidado a mais, porque através do nosso fígado, né, o nosso fígado, ele metaboliza praticamente todas as substâncias, embora os alimentos e as substâncias não passam dentro dele, ou por dentro dele, ele é um órgão extremamente importante no nosso organismo. E o problema está sempre em sobrecarregar esses órgãos. Sempre tem que ter, principalmente falando dessas substâncias naturais, não é porque é natural que nós podemos consumir o quanto der na telha, o quanto quiser, sem controle nenhum. Não é assim que funciona. Para termos os benefícios, nós precisamos entender sobre essas substâncias. Eu espero que esse vídeo tenha ficado interessante, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esses benefícios da noz moscada. Espero que você também tenha entendido que é importante ter esse cuidado referente às dosagens, à quantidade de consumir diariamente, para não ocorrer a hepatotoxicidade, nem os efeitos alucinógenos. Não esquece de deixar aquela curtida, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, e mande ele para mais pessoas. Qualquer coisa fica à disposição, fiquem bem, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma